Música 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 Tá querendo dar uma de baixinho, é? Tá querendo me enfrentar? Tá querendo te acertar faz tempo Covarde Covarde babaca Despacador de mulher Você não deve gostar de mulher, cara Fica aí todos fazendo de machão Mas no fundo deve odiar a mulher Porque o homem que gosta de mulher Não trata a mulher dessa como você Nossa Palmas pra ele O defensor das mulheres Das mulheres não Das professorinhas gostosinhas Eu tô de saco cheio de ouvir tua voz Aliás, eu tô de saco cheio de você Ai Olha ail �� ici Caralho Ei Aqui Música Me Fala agora! Fala que vai proteger sua professoria querida! Grita! Chama pela cabalaria! Dá uma de mochinho agora, dá! Fala alguma coisa, eu ainda tenho mais prazer quando eu quebrar teu pescoço! Fala alguma coisa, eu tenho que ser feliz! Eu tenho que ser feliz! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Eu vou te encapar! Eu vou te deixar liso, feito uma mocinha! Eu vou arrancar fora! Vou dar para os cachorros correrem! Você nunca mais vai encostar a mão em mim, cara! Nem dará deu! Quem ganhou o jogo de vôlei hoje na praia? Quem? Quem? Seu maridinho aqui, meu amor! É! Ele não aprontou nada lá não, né? Não, mas ficou lá olhando como se fosse um cão de guarda! Você adora implicar, né, Leandro? Meu bem, eu só digo o que eu vejo! Então vai! Peraí! Peraí, Ilda! Aliás, cadê a Elisa, hein? A Elisa? Tá no quarto dela! Olha, Ilda, eu não sei se a gente deve aprovar esse namoro da Elisa com esse rapaz, sabe? Afinal de contas, quem é Beto? É! O namoradinho que a nossa filha escolheu! E pela idade dele, ele também não deve saber responder essa pergunta, né? Quem é Beto? Quem é Beto? Ele não deve saber quem é ele! Pois é, mas a gente sabe que uma escolha pode mudar todo um futuro! Portanto, será que a Elisa escolheu o rapaz certo? Ainda é só um namoro, Leandro! É o começo de um namoro! Mas já pensou se eu tivesse escolhido outra mulher pra me casar, meu bem? Mas o que foi? Tá arrependido, é? Não, o que é arrependido? Muito pelo contrário, meu bem! Eu sei que eu fiz a escolha certa! Eu tô muito feliz com vocês! Inclusive, eu tô fazendo um plano de previdência privada! No futuro, qualidade de vida a gente não vai perder! Deixando de fazer as coisas que a gente gosta! É! Eu sei, meu amor! Eu sei que você sempre pensa no melhor pra gente! Então, do jeito que eu confio em você, vamos confiar na Elisa! Ela sabe que pode contar com a gente! Hum! Hum! Olha! Olha o computador! Olha o computador! Mas é claro que o sol Vai voltar amanhã Mais uma vez Eu sei! Escuridão já vi pior! De endoidecer gente sã! Espera que o sol já vem! Tem gente que está do mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de mim! Tem gente que machuca os outros! Tem gente que não sabe amar! E aí, amiga! Como andam as coisas? No arco! O mesmo jeito! E o amor, hein? O amor? Acabei de cruzar com ele na praia! E aí? Tá insistindo, né? E você com certeza está bancando assim a durona! Fazer o que, né Vidinha? Você não gosta dele? Adoro! Então facilita! Como? Perdoa! Ele me sacaneou, Vidinha! Não! Pelo que você me contou, ele não te sacaneou! Você que acabou com ele! E ele aproveitou e fez assim o que todo garoto faz! Todo garoto e toda garota! Só você que não faz! Você também acha que eu estou errada, né? Eu não acho nada, amiga! Cada um sabe o que é melhor para si! Ai, estou numa dúvida danada! Não quero dormir com ele só para segurar o namoro! Naquela de dar ou desce, sabe? Eu não quero fazer sexo! Quero fazer amor! Ai amiga, eu entendo! Mas vem cá! Vem cá! Deixa eu te explicar uma coisa! Às vezes assim... Você fazendo um, você encontra o outro! Entende? E se eu não encontrar? Ai! Divide-se pelo amor de Deus! Você gosta dele e ele gosta de você! Você não está indo para a cama com qualquer um! Ai! Não quero falar isso! Não quero nem pensar! Mas é que eu fiquei assim meio sem vontade depois que eu soube que ele dormiu com aquela gracinha! Você não soube, amiga! Ele te contou! E ele foi legal! Você lá ia ficar sabendo se ele não tivesse te contado? Não! Então? Também não importa que foi ele que me contou! É que eu sei que eu fico me sentindo assim... É difícil de explicar! Se ele me der um beijo, eu vou ficar pensando que ele beijou a outra antes! Eu vou me sentir mal, com nojo! Ai amiga, que horror! Pô, coitado! Você é virgem, mas ele não! Entende isso! E no primeiro dia que vocês se beijaram? Você lá sabia quem ele tinha beijado antes? No mesmo dia, inclusive? Não sabia, né? Sem saber é mais fácil! Posso te perguntar uma coisa? Pode! O que que é? Você é virgem? Não! Não sou não! Minha mãe juro que você é! Não sei porque, mas ela acha isso! É porque ela me conhece desde que eu nasci! Ela acha ainda que eu sou criança! Mas eu não sou não! Mas também foram só duas vezes! Antes da terceira o namoro acabou, né? E você não se arrependeu? Não! Se arrepender não, que isso! Mas depois que aconteceu, eu achei que podia ter esperado mais um pouco! É disso que eu tenho medo! Mas precisou acontecer pra eu achar! Entende? Duas vezes e nunca mais? Ah, não tentou! Minha maré é baixa! Também faz seis meses que eu não tenho namorado! Minha mãe diz que quando você era pequena, você vivia correndo aqui pela escola com uma revista só de vestido de noivo! Eu sei! Eu sonhava com aqueles vestidos de noiva, com aquelas caudas enormes assim, sabe? Eu não sonho mais? Eu não tenho nada contra casar, te velha grinalda, entrar na igreja de braços dados com o pai, com música, coral, uma linda festa, dançar valsa... Também não tenho medo de parecer careta, mas só um sonho mais com isso! como quando eu era criança! Isso acontecia, aconteceu! Pela sua cara, hein? Você ainda sonha, né? Com padrinho, madrinho, casamento, assim, né? Com tudo que você tem direito! Pior é que é verdade! Eu ainda sonho com isso! Eu sou um corte na mão! Eu acho que vou precisar de cuidados especiais! Doutor César? Como vai? Eu não sei se o senhor se lembra de mim, eu sou o Marcos! Eu sou o marido da professora Raquel! Nós jantamos juntos, alguns dias atrás, no Nick Bar! Claro! Como vai? É! O que foi isso, hein? Pois é! Eu sofri um assalto! O marginal me feriu com um canivete! Mas também levou umas boas porradas! Eu não deixei por menos! Antes dele me acertar, eu dei uma bela surra, sabe? Eu só não bati mais porque a mão começou a sangrar muito! Senão eu tinha acabado com a raça dele! Porque se não tiver arma de fogo, eu encaro, né? Ah, encaro! Encaro mesmo! Precisa cuidar disso! Tereza! Por favor! Encaminhe o seu Marcos até o ambulatório! Vamos precisar cuidar desse ferimento! Claro! Me acompanhe, por favor! Não é nada sério, né, doutor? Pode ficar tranquilo! Doutora Tereza vai cuidar disso! Por aqui! Oi, Divir, sou eu! E aí? Tá combinado? Tá! Mas eu não posso voltar tarde! Beleza! Então eu passo aí dentro de uma hora, mais ou menos! Tá bom pra você? Uhum! Tá! Me espera! Me espera que eu tô chegando! Um beijo! Outro! 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 tchau! 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 Então deixa assim Até onde o amor Deve ir Pra ouvir A voz Também não adianta você ficar se consumindo desse jeito, né, Raquel? Ele podia ter matado o Fred. Mas vira essa boca pra lá que isso não aconteceu. Será que o Marcos se meteu que não volta pra casa, hein? Boa noite. Obrigado. Pelo quê? Por estar aqui. Ai, meu Deus. Eu queria tanto que ele se entendesse, hein? Acho que dessa vez vai. Deus seja louvado, Agemiro. Vamos entrar tomar nossa sopa que vai esfriar. Sopa? O quê? De feijão. Com cabelinho de anjo. Tá uma delícia. Foi descer gente sã Espera que o sol já vem Tem gente que está do mesmo lado Que você mais deveria estar do lado de lá Tem gente que não sabe amar Tem gente que não sabe amar Tem gente enganando a gente Veja a nossa vida como está Mas eu sei que um dia Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você quiser alguém em quem confia Confia em si mesmo Quem acredita sempre alcança E tem gente que 움직ia e não vai ver E tem gente que o apoiai Um dia a gente que não é mais E tem gente que não vai ver E tem gente que não vai ver Mas você pode achar Oh, Gracinha, me explica isso direito, vai. O quê? Sua menstruação, você disse que ela tá atrasada e que, enfim... Ah, desculpa se isso te grilou, Claudio, não era a minha intenção. Não esquenta, já disse. Minha menstruação já atrasou outras vezes e depois veio. O que que é? Você não sabe por que isso acontece com as mulheres, às vezes? Ou vai me dizer que é de virgem, além de virgem, nunca menstruou. Eu não tô brincando, cara, eu tô preocupado. Isso não pode acontecer, você sabe. Ah, mas, meu querido, quem somos nós, jovens da natureza? Eu te disse que eu esqueço de tomar pílula, às vezes. E você, nem pra ter uma camisinha no quarto, né, Claudio? Pode ter acontecido sim, mas também pode ser que não. Relaxa. Agora não adianta ficar assim. O jeito é esperar e ver o que acontece. Mas olha... Se aconteceu, fica tranquilo. Eu resolvo isso sozinha, sem problemas. Eu não sou mulher de ficar atrás de um cara. Principalmente uma pessoa como você, Claudio, que eu adoro. Eu não vou dar o golpe da barriga como sua mãe certamente vai pensar se eu estiver grávida. Eu saio de fininho, botei meu filho num canto. Sem você ficar sabendo, sem ninguém ficar sabendo. Eu vou à luta, porque eu não quero nada de gracinha. Calma aí, calma aí, gracinha. Eu tô zonzo com essa história toda, cara. Isso pra mim é muito sério. Não adianta você ficar falando o que faz, que resolve essas coisas todas, entendeu? Porque eu não vou conseguir tirar isso da minha cabeça enquanto você não me disser que sua menstruação veio. Entendeu? E que tá tudo ok. Se eu soubesse você ficar assim, tão preocupado, tão triste, eu nem tinha te contado. Eu guardava pra mim. Mas é que eu pensei que talvez você, sei lá, ficasse até, não digo feliz, mas alegre. Numa boa. Mas como? Essa é a nossa relação, assim, tão provisória. Eu acabei de falar pra você que a gente voltou, cara. Aí divide-se eu. Eu já tava com a cabeça a mil, com mil planos. Aí você me fala que vai, pode estar grávida. Como é que você imaginava que eu ia ficar? Você disse que eu tô grávida, Cláudia. Eu disse que minha menstruação atrasou e que isso já aconteceu. Meu Deus, como eu fui burra de contar isso. Mas é que eu pensei que... Que você fosse encarar a coisa de outra maneira. Dá licença, por favor. Que você fosse encarar a coisa de outra maneira. Amém. Olha, faz muito tempo que eu não via você com a carinha tão feliz e tão alegre assim. Não, não precisa falar nada. Eu sei que vocês voltaram. Eu tô muito contente de ver isso. Mãe, eu acreditei nele. Eu senti que ele foi sincero e que gosta de mim. Eu sempre achei isso. Eu gosto dele desde que ele apareceu aqui pela primeira vez. A gente olha e vê que ele é bom moço. Apesar de toda a antipatia e a arrogância da mãe dele. É, acho que ela continua não me engolendo. É, mas o que interessa é ele, não é ela. E depois, Edviges, não é que ela não gosta de você. É porque nós somos pobres. Ela não gosta de pobre. É só por isso. Mãe, eu tava pensando e eu acho que agora eu tô preparada pra ser dele. Se ele me quiser. Você lembra onde eu coloquei aquele livro de história da arte toda ilustrada que eu trouxe de Barcelona? Não. A última vez que eu vi foi quando você chegou de viagem. Então eu devo ter deixado no hotel. Amanhã eu procuro. Bom, se você quiser eu posso ir lá buscar pra você. Não, não, não. Vem pra mim. Eu prometi entregar pra Vidinha que tá começando um curso de história agora. Essa revista aqui eu acho que ela vai gostar. Você vai dar essa revista pra ela? Ah, vou. Não precisa mais? Não, mas você... Eu não li. Bom, tudo bem. Vem pra ela, depois você pega de volta. Eu queria te lembrar que eu fiz um belo curso de história da arte. Que eu trabalho com artes plásticas, você se esqueceu. E que eu sou considerada uma das melhores do mercado. Você pode perguntar pra Luciana e pra Cristina, que são duas moças que trabalham com arte, se eu sou ou não sou uma das melhores do Rio de Janeiro. E quem foi que disse que você não é? Não. Ninguém disse, mas é que... Mas é que você tá tão interessado, né? Nesse curso da história da arte que a Vidinha tá fazendo como se fosse, assim, uma coisa fantástica, extraordinária. Ele não é. O curso dela é uma coisa básica. É bem primário até. O meu não. Era um curso completo, profundo. Eu até fiz uma extensão dele em Paris, na época que eu estudei lá, que eu era estudante. Bom, deixa eu tomar um banho. Depois a gente continua. Ah, eu vou tomar um banho com você. Não, o meu é rápido rasteiro. Não, peraí. Não tem que se preocupar comigo, tem que se preocupar com você. Você não tá entendendo. Ele pode me machucar, ele pode me bater, mas ele nunca vai me matar. Porque ele me ama. Me ama de um jeito errado, de um jeito doente, um jeito maluco. Mas ele me quer viva. Ele me quer viva pra poder espancar. Você, você lhe odeia. Você lhe mata. Eu já disse que eu não tenho medo. Eu já te falei e já disse isso pra ele. Deixa de ser teimoso, Fred. Faz o que eu tô te pedindo. Não fica andando de bicicleta por aí pelo menos alguns dias. E lá na escola, quando você chegar, não fica conversando lá fora, não. Você entra direto, vai pra biblioteca. Se for preciso, eu te dispenso das aulas de educação física. Mas ele que tá errado, Raquel. Ele que é o bandido e eu que pago. Eu que perco a minha liberdade. Desculpa, mas tu tá errada. É, pode ser. Pode ser, mas faz o que eu tô te mandando. Você vai deixar que isso fique assim? Sem fazer nada? Sem reagir? Eu só quero te dizer uma coisa, Fred. Se você não fizer o que eu tô te pedindo e acontecer alguma coisa com você, Eu vou sofrer, mas eu vou sofrer muito mais do que todas as surras que eu já levei dele até hoje. Vai, vai, vai. A gente se vê amanhã na escola, mas não na quadra de esportes lá dentro. Por favor. Se você não faz isso por você, faça por mim. Tudo bem. Se é por você, eu faço, mas ainda assim eu acho que tu tá errada. Pode ser. Pode ser, mas é... É o que dá pra fazer agora. Vai. Vai. É. O que dá pra fazer agora. É? É. 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 Amém. Pensa comigo. Raciocina. Como será que tudo isso vai repercutir? Não, porque é um escândalo e tanto, né? Professora que apanha do marido, tenta matá-lo. Contando com a ajuda de jovem adolescente. Que venha ser seu aluno, com o qual tem uma relação bastante suspeita. Será que essa profissional pode continuar lecionando para jovens numa escola tão tradicional? Como será que esta mulher será vista pela mãe dos alunos? Pelos seus colegas? Pelos vizinhos? Você está querendo me intimidar. Eu se estivesse no seu lugar, Raquel. Olha, eu estou te dando uma dica, hein? Revia a sua estratégia. Mesmo porque, digamos, suponhamos que você consiga o seu intento. Sabe qual é a possível pena, no caso, caso eles consigam acreditar que eu te dei umas pancadas, umas bofetadas? Sabe? Eles vão me obrigar a entregar uma ou duas cestas básicas. Eu, como sou generoso, evidentemente que eu vou entregar mais. Até mesmo porque se é para colaborar, vamos colaborar sendo generoso, não é? Apenas isso, meu amor. Doações de cestas básicas. Eu não acredito. Pergunta lá na delegacia. Agora, me pergunta. Que pena pode pegar o seu garoto por ter me esfaqueado, mesmo sendo menor? Hã? Um ano. Um ano internado num reformatório daqueles bem bacanas, sabe? Que a gente vê na televisão. Você é um covarde. Encerrando nossa aula de direito. Que pena você, você, Raquel, pode pegar por ter atirado em mim duas vezes. Você pode não ter conseguido me matar. Mesmo porque, no fundo, bem no fundo, eu acho que você não seria capaz. Mas tentou. E tentativa de assassinato nesse país, meu amor, dá cadeia. Cinco anos de reclusão. Você, Raquel, vai ficar presa por cinco anos. Mas não se preocupa, meu amor. Eu vou te visitar. Eu tenho umas pessoas influentes. Eu consigo uma daquelas visitas íntimas pra nós, regularmente. Eu odeio você. Odeio você. É humano. Amor e ódio. Dois lados da mesma moeda. É humano. Estela, estou te vendo, estou te vendo. Vai espagar, vai. Não, não estou fazendo nada, Helena. Meu Deus do céu. Ele não está fazendo nada. Está bebendo a linda conta. Você não percebeu, Raquel? Não. Não, deixa eu ver. Ah, mas você não está bem, está comportado. O que está acontecendo? Não está acontecendo nada. Eu só quero me divertir um pouco. Que mal é nisso. Sou jovem, bonita, solteira. Só quero um pouco de alegria. Sei. Ah, claro que amor é impossível, né? Estela. Meu Deus do céu. Essa história com o padre ainda está rendendo? Está. Mas você não conhece a Estela? Olha lá. Sofre de amor se divertindo. Pois é, ela que está certa. Uhum. Olha, está na minha hora. Estou indo, tá? Vou pegar o Lucas, senão amanhã é um sacrifício para tirar ele da cama. Não, fica mais um pouco. O Lucas está com o Jairo jogando no prato. Daqui a pouco eu vou dar o fruto. Vamos embora, você vai com a gente. Dez minutinhos, hein, dona Pérola? Dez minutinhos. Então vamos pegar o bebidinho da gente? Vamos, vamos lá. Oh, 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 oh. Ai, Luísa, não fica assim não, bebê. São duas meninas, duas moleconas que não sabem direito o que estão fazendo. Só que é isso, divertido. Não viver o suficiente para saber que a vida não é só brincadeira. Olha ela tão a sério, bebê. Por favor. Se elas sabem que eu tenho sonhos, que eu não gosto. O que elas fazem é assim? Ai, me vou e outra vez Ai, te deixo, Madri As rotinas de fiel Dos ganhos de lixo Não me fiel Os covales que me hagan sufrir Não me falo em igual a luz A tua boca tem ninguém Ai, te deixo, Madri Madri Não me fiel